Não nenhum de mafagafo, vocês mafagafiams Aqui os desfagamafizeram, o desfagamafizador será Única peça a produções Gelson Music Quando eu dizer what it do, vocês digam man Quando eu dizer what it do, vocês digam man What it do, what it do, what it do man What it do, what it do, what it do man What it do, what it do, what it do man Dália do Baca Kiddy Dália do Baca, Dália do Baca, Dália do Baca Dália do Baca, Dália do Baca, Dália do Baca Dália do Baca, Dália do Baca, Dália do Baca Dália do Baca, Dália do Baca, Dália do Baca Dália do Baca, Dália do Baca, Dália do Baca, Dália do Baca Dália do Baca, Dália do Baca, Dália do Baca, Dália do Baca, Dália do Baca Dália do Baca, 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 Dália do Baca Mas eu emprego, e nem trabalho numa empresa Eu canto, e eu escanto com câmeras e jegues Não aguento o meu tom Melhor do que eu, não existo E não verás tipo o Kambiton Converso, converso, converso Diverso de umas que rezas ao terço do terço Bato vocês, vocês batem palmas Deveriam trocar de sexo Porque vocês sejam tipo damas Além de tu na dança, a cabeça eu tiro E nem pego arma Vocês me fazem rir, tu danças e o larama Se o bumbum não tá a mexer Dança mora Baca Kid Se o bumbum não tá a mexer Dança mora Baca Kid Não adianta me bruxar Na mesma um gajo vai a luta Ou não tenho carta na manga Mas sim em todas as frutas São comédias, comédias baixas Mesmo não vivendo na mudamba Então projeto é ter nova vida Me desango mesmo em Viana Tenho um tom muito agudo Muito mais grave que o acento Trago efeito colaterais Perdes o base, fiquem sem norte E outros pontos cardeais No futuro não tens boas sobras Um péssimo pedreiro Acho que deve ser taxista Sou talento é passageiro E insistes em feitiçar-me O porquê eu também não sei E tem mais de ser que és grave Agora és coluna dos DJs Talha do Baca Kid 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 Talha do Baca Talha do Baca Talha do Baca Talha do Baca Talha do Kidi Talha do Kidi Talha do Baca Talha do Baca Talha do Baca Talha do Baca Talha do Kidi Talha do Kidi Talha do Kidi Talha é do Baca Kiddy Talha é do Baca Talha é do Baca Talha é do Baca Talha é do Kiddy Monangue Talha é do Baca Talha é do Kiddy Talha é do Kiddy Unha em cabeça produções Letícia Ayrosa Larcio Gonçalzes Detoxin Produções Doni Vitara Associação dos Promotores Os Pilsen A Tropa Richa E a Tropa Rela Nós já fomos A' 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 Legenda Adriana Zanotto